Música Olá telespectadores, bem-vindo ao meu programa Mundo Teto. Nesse bem-vindo, é o programa da Né. A mim se oferece bem-vindo informações importantes quando o mundo acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música Nave espacial Rússia, o turista espacial, hala primeira viagem, ba estação espacial. Viagem nessa e a nessa viagem da ULUK e o mundo, nebetula turista especial ba estação espacial. Avião especial Rússia, o tripulada Soyuz MS-1, nebecomanda o cosmonauta Alessandre Misurkin, bilionário japonês Yusaku Maizawa, con a assistente Ioso Hirano, fila o especial no Atera Ona, Iha, Cajaquistão. Diretor-Geral Empresa Dimitri Rogozin, vo parabéns ba Alessandre Misurkin, ho Yusaku Maizawa, no felicita, tamasai, hanessan turista especial primero, nebencemo ba estação especial internacional. Primeira vez visitante na rua, hala viagem, ho nave especial ba estação especial internacional, ne, anessan voo turístico primero, iha mundo, hodiba iha plataforma orbital durante loro sanulores en rua. Tu irakordo husilista, Forbes, nebe Luzahetan, bilionário japonês, nebe sai hanessan turista especial primero, Hode hala viagem ba estação especial, nebe conhecido ho naran, MZ, ne, no dar ema rikuida iha nação Japão. Maizawa, ho idade, hatun resinen, no dar coletor discurso no arte moderno, nebe consegue sai hanessan moda online boatiha Japão. Além de ne, maizawa niha assistente, Ioso Hirano, hala filmagen con a ba, Adventura Husi Nyeshefi, durante iha Estação Especial Internacional, nebe halau serviço amutu que entre agência especial rússia Roscosmos, ho empresa americana, Space Adventure. Durante loro sanulores en rua iha Estação Especial, maizawa consegue publica vídeo ruanulo iha YouTube, con a ba, Adventura. E marunores sin hitumate iha incendio, nebe acontece iha Japão. Tô comando o cabo. Pelo menos ema ruano rússia Roscosmos matou o sexto ano, vindo aí aihan iha edifisio comercial cidade Japaão Osaka. Que é o news fosse aíū na kata, Polícia se ahlo investigazão baka juné, com a ba fonte investigazão nian. Oficial iha departamento chefei ema ruano rússia Roscosmos e teoria parada cardiorespiratoria, no termo nebeu já iha Japão, colomete oficialmente confirmado no e-mail da cana. A NHK informa que o incêndio acontece depois de clínica, locais, negócios e horas, tudo que está no lugar, a fã mata e o minuto torno. População B.C. Rihon-Tolunulu e a Malásia, obrigado, Rússica Sirene e Relafatim, também a inundação. Nosso Udambot e a nação sudeste asiático, a inundação pode afetar a área urbana, estraga a população Sireneuma no tráfego principal e estrada. A Tuirdadus Guverno Malajia relata que o incêndio é uma ríhon urbana recém evakuar a região que o incêndio é uma atua recém a região central de Malajia, que é uma atua recém a região central de Malajia, que é uma vítima que matem a inundação. Além disso, Primeiro Ministro Malajia, Ismail Sabri Jacob, a fã da que inundação é uma estrada em uma região de Rússica Sirene, também a região de Rússica Rússica e a região de Malajia, que é uma região capital Kuala Lumpur, que é uma ríhon que é uma região de Rússica Sirene abandonada. Número Beratim, mas que intensidade é uma região de Rússica Sirene,新聞 se pode acontecer com a região de Rússica Sirene. Uma situação em que Malaia enfrenta inundação no bear. Se a região de Rússica Sirene se preocupa de ter uma região de Rússica Sirene, que é uma região de Rússica Sirene abandonada. O manifestante que se torne à Bruxelas, se torne à marcha e à estrada pública ou à protesta contra o certificado digital na vacina obrigatória. O manifestante que se torne à Bruxelas, se torne à protesta contra o certificado digital na vacina obrigatória à Trabaldor Saúde no Bombeiro-Syra. À Bélgica, nous n'avons pas à l'Europe, nous n'avons pas à l'extérieur de la vacina obligatória à l'extérieur du certificado digital, ou n'avons pas à l'extérieur de restaurante ou de l'Evento Cultural Romain. Liberte! 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 J'ai fulangkotuk moussuona protesto nebehanesan iha Bruselas, kodiakontese konfronto entre siguranza polisi a o manifestante siera. Semana-ne akontese grupo manifestante halau marx à estrada pública ou ditiru fugete. Toda fatuk no aji hasoru siguranza polisi a tamba asangu si manifestante, siguranza polisi a tirugas lacrimogénia. Açor usira, kodi deteng protestante n'en s'agressentolo. Moussu manifestação iha momento número coronavirus-tun iha Bruselas. Relaciona ho protesta refere. Guverno federal se convoca reunião, kodi halau avaliação conaba situação no medida saude. Segundo a informação atual, a agência França-Prescatec, desde moussu pandemia COVID-19, consegue hamater una ematokon limaresin iha monotoma. Variante von Omicron ha la organização mundial saude, preocupa tamba virus nebe detecta iha nação áfrica, agora espalha ona banação qualunresencia iha continente roto, e inclui detetamos iha nação vizinho neodesea. Ministro de Defesa da Alemanha foi sanção forte para a Rússia, e foi enviado uma militação rígida para a fronteira da Ucrânia. Christine Lambert apela sanção para a Rússia e é momento que ele viaja para a Lituânia para visitar a unidade militar presente e nação refere. Iha viaja ne, Lambert se Iha sorumalu ho arbedas anusauskas, ho didiskuti conaba situasão segurança no mos relasão bilateral. Tamba quaze soldado alemão, rihundi maresin, me posiciona iha base militar Rússia, Lituânia, ho dididera força multinacional iha terreno. Os unidades militar nebehanesan enviamos baiha estado Balticus no Polônia, iha tinan renação rosigito, ho didi evita agressão húsi soldado Rússia e a região leste Ucrânia. Além de enviar soldado rihundi atos idabesic fronteira Ucrânia, Rússia halou protesta ho didi hússu papel Estados Unidos América con NATO iha ex-União Soviética, no Europa parte leste, ato alo negociação emergência o Washington. Moscovo subanato ato labelecimo memrofão, no hari base militar iha ex-República Soviética, relaciona ho situação ne, nação sirahusi parte ocidente, ameaça Rússia ho sanção nebeforte, ho enjira soldado russo consegue tamar iha área Ucrânia. Atamba Moscovo nato alo reunião ho União Europea, ho de apela russos se retan conseqüência nebebot, cari calo intervenção militar ho de rezeita ucrânia ba membro nato. Vitima explosão iha Haiti, hakoi iha cemitério geral, no número mate continuamente. Dezenas vitimas iha húsi expedição combustível, nebe espalha iha cidade haiti, que a Haiti, hakoi iha cemitério geral e a cuarta semana. Nosso maluco é que todo mundo saiu mori, todo mundo saiu blessi. Tristi Tebes, emana iha húsi expedição de matem, no declara lutu nasional pelas lorong-tolo. E que o mundo que morreu, nós vamos organizar o nome de federales nasionais. Vitima sira nebe mate, osso explodão iha segunda-feira, saílona bahagia Itulurresin 5, bem-heira doutor sira esforço, tratas sira nebehetan kanek, osso insidente ini, no autoridade sira hetetem, sira nebehela basic veículo ne mate, tamba bukahan. Equipa Salvador sira hetan mate, nenun da sinida, e fatin akuntesimento, en quanto diretor hospital, tal principal cidadan iam hatetem, emana iha húsi hatma kumatetan, bem-heira hetan tratamento bakane. Explosão bot iha segunda kalan, halo mutu fechad, uma no loja sira nebebe basic, estragamos transporte sira iha dalan. Aconteceu dan bot iha parte Bolivia, rodihamos inundação nebe Makax, no quase sobo infraestrutura barak iha cidade. Bolivia enfrenta desastre natural, deve acontecer iha terça feira semanane, kodisou bu população iha uma no destrói estrada barak. Iha Santa Cruz, iha centro no leste Bolivia, vangila trabandor na enrua, koko atu ala isai, uja maquina pesado, mai be corrente iha motane be Makax, kodisou bu população iha uma no destrói estrada barak iha santa cruz, iha santa cruz, iha centru no leste bolivia, iha ba iha fatin akuntesimento, kodihala evacuação no bukatu ir, vittima hussi nun da sabrefere. Tui raccordos si media local, Bolivia informa, udanbot nebe acontece iha semanane, estraga ono edifício, plantação, estrada no comunidade siranea e la fatin. Relaciona o acontecimento ne, autoridade se dá guia dados fixos kona ba vítima nebe mate, no infraestrutura nebe, retang estragos si inundação ne. Iha parte selo, servizio nacional meteorologia alerta, possivelmente nível B se aumenta, tamba tu ir previsão catac, se acontece udan durante lorong, iratuir mai, ir a Bolivia parte Santa Cruz, o Concebamba. Londres decide, o decancelar a celebração festa ano novo, ir a capital britânica, ir a Tinané. Sefi Trabalista Londres, Sade Khan, anuncia, se hala celebração tinanfong, ir a capital britânica, a Tinané, tamba caso, variante fong Omicron, ir a aumentar drástico, tebes, durante fulangida, ir a causa uci infesão COVID-19, o número nebe as, e a cidade de Sira, ir a Reino Unido, tamba, o governo decide, o de cancela festa ano novo, ir a Tinané, o objetivo, atu la vele ramoço transmissão, o número nebe bot, tamba virus, variante fong Omicron, transmite la estevez. Decijão nehalo, cidadão Londres, senti triste, tamba la vele celebra ano novo, ir a Tinané, o governo tomou medidas, ir a serta, ir a reduz propagação, variante fong Omicron, ir a Reinaran. O medida refere, Londres implementou na sistema Hanesan, ir a nação França, ir a aplica, ir a sábado, semana cotu, ir a bando, la vele tiro o foguete, la vele halo festa, ir a qualquer fatid, ir a celebração ano novo, ir a Tinané. Duit dados, ir a autoridade, o site, com o virus, variante fong Omicron, ir a Londres, ir a mate, ir a Sanul Resenhat, atu ser sin, com o país e o hospital, o caso, ir a nem o governo, decidir, onde cancela a celebração ano novo, ir a Tinané. Agência Oficial Informação Kuala Lumpur, declara, número vítima, que mate, causa, que se inundação, que acontece, ir a Malásia, e a fim de semana, aumenta, barro nulo, e a Ressinito. Vítima de desastre natural, será, que mais, que se inundar, na região Selangor, na Rua Nulo, no hito selu, que se inundar, que es Zentrass, que mais, histórias, a Agencia Bárnamak, o número vítima, que aumenta, dentro de sua lindung. O domingo, que no circunstância, normalmente, dried-se- Forefro unidades, donde se February, en grande neighboring, nos. A região de Selangor é um ciclo de Kuala Lumpur, e essa região ainda é afetada entre as cidades selop. Com a informação atual, os autores de contato com os habitantes de Rihunnen no Nurexin e abandona o ciclo de uma causa de uma inundação entre o número de habitantes de Hirakne, Barakliu, e a região de Selangor no Pahang. Cada vez que temos uma inundação em Jamalaya, mas o efeito de uma inundação que acontece durante a semana, grava-lheu, e a região de Rihunnen no Nurexin e a região de Rihunnen no Nurexin devem conseguir destruir a comunidade de Atos Resin. Polícia Nacional Filipina declara que vítimas de matem, causa de uma inundação em bota, o fã, o rai e a Filipina aumenta em Atos Rua Resin. Fenômena natural perigo de uma inundação em Filipina e a região de Rui Rua Resin até Mitglia que o rai e a região de Rihunnen no Nurexin tem que ir lá com a ser nele a fatim e a quinta feira semanãe. Tempestade é a ração edifício estraga a ihoris, a irin eletricidade. População não é uma, não é um inundação e a suco barato. Relacionamento fenômena natural não acontece, presidente filipina Rodrigo Duterte. Quando ela faz um acontecimento que observa não promete, se for apoio dolar americano com a rede nuluc, então não pode adivar a infraestrutura serã não apoiar a humanitária da vítima serã. E a parte selo que Papa Francisco expressa solidaridade com a família vítima. No povo filipina roto deve enfrentar fenômena natural difícil, onde lá com a ser nele uma, na família e o acontecimento refere. População B.C.R.I.H.O.N.T.O.L.U.L.U.L.U.L.A.S. Obrigado, Rússig Sirenia relavate em tamba inundação. O da Fastestandio não aconteceu com a população é que está na terra. O da Fastestandio não aconteceu com a população da área. Não aconteceu com a população da Asiática Federal. Se desastran, não aconteceu com a população de todos os nossos espaços. É que acontece na região região do Sul, é que está em algum momento que ocorre! Além disso, Primeiro-Ministro Malajia Ismail Sabri Yaakob que a inundação de estraga-se em Barra da região Selangor também que a região Rikliu é uma região de Malajia que se situa basic capital Kuala Lumpur que obriga a Rihun Lima Resin a abandonar uma. Informação de pesquisa em website gubernamental quando o clima refere, nível UDAN se continuou ameaçando a região Nen é uma parte nordeste. Relacionamento de estraga-se em serviço meteorológico apela antisipa na fatin, mas que intensidade UDAN menos uma, mas que se Ibele a contese UDAN para a parte pahang. Há uma região de frente de estraga-se em Barra da Lerua que a gente não se vê em Rihun Lima Resinat que a obriga a Rihun Atos Idaresin a abandonar uma. Papa Francisco, como eu soube a vitória que se anem tufa, que é a contese em Filipinas. Papa Francisco, dia domingo, dia oração da Filipina que afeta anem tufão no Hamate em Hidron Resin-Rua. A autorização da Filipina aumenta a operação Socorro se anem tufão atingi a quinta no sexta. Dia oração da Filipina atingi a Filipina que se anem tufão no Hamate em Hidron Resinat Espera o menino santo se for comando na esperança da família Sira, em Laranço Sartebes, Marroma que se for salvação concreta na Itahoto, ajuda concreta da Rolucnian, mas oração no Tulum Sira. E a todos nós, inspira a ajuda concreta. O primeiro ajuda concreta é a preguiça e outros ajuda. Geralmente, causa inundação no deslizamento raio, no cadastro, mais ou menos a tempestade tropical atinge a Filipina. O Papa Francisco descreve violência doméstica. O Papa Francisco descreve violência doméstica. Durante o programa de transmissão, o Domingo Calan e a Rede Tese Gê-Lima, a Itália foi comentário no termo forte balun, que a gente não dispõe a condenar violência. O dia mostro com o feto na Itolú, não é? É tanto, tanto, grande o número de mulheres, picadas, abusadas de casa e de marido. É um problema. O número feto não é o feto com o abuso e o cairnismo, mas que o cairnismo não é a estepete, o problema é que a causa do satanás, também aproveita e que o defende a ele, que não vai ser mais importante e anuncosa o complexo da vida que não se quantidade mais é importante o problema. E o problema é que isso se desmolta e não se desmolta e não se desmolta. Isso não é que se desmolta a sua esperança e não desmolta. A prisão é a minha filha, não é morrer. A minha filha é a filha. A filha é a filha física e a filha não existe, espiritual. A esperança é a filha completa. A filha é a filha natal e não significa que você pode participar. A filha é a filha dos santos. É fácil convivir com Jesus. Ele é muito respeito. A filha é a seção de Natalia a todos. Pregada por mim. O Papa Francisco responde pergunta se vítima de violência doméstica. Giovanna Hatete, não é quase que o satanás está com forte vantagem. O que você ama, não é que ele defende, não é que ele bloqueia o golpe, não é que ele não é que ele. Giovanna Hatete, não é que ele está com o cuidado, não é que ele está com a violência. Desde a pandemia da Covid-19, o Papa Francisco, com a lei da Baracona, é que a gente tem que avançar do trabalho, não é que ele está com o cuidado, não é que ele está com a violência doméstica. O número de policia é que ele esteja com a violência contra a fait da disparidade established, e elefen a violência doméstica. O caso do normal é que ele está com a violência doméstica, o caso do normal é que ele está com a violência doméstica, Não manda ir à coco para recuperar a fila-fale, já foi em lixo a dinam ruas nulores em Lima e a prisão. O castigo que o crime não se comete tem que a esperança nos anelar, o Papa Francisco Ateten não colhe com a prisão. Não dar sistema de redenção, não tem que a esperança cata, mas ainda se recorre o sininho. Astrália se bloqueia a fronteira, também se houve a variante Omicron. O Primeiro-Ministro Scott Morrison Ateten não dar relatório quando a pandemia foi a infecção de reunião e a nação de Astrália tem que atingir o governo de Lima toda e a autoridade de Sira tem que atingir para Emmanuel Morris com a situação de insegurança do Covid-19. Sim, nós precisamos continuar a calibrar como nós gestionamos o vírus e como nós vivemos com o vírus. Nós precisamos continuar a ajustar o vírus e como nós moramos com o vírus com o vírus com o Omicron. Claro que nós precisamos, mas nós temos que bloquear o vírus com 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 o vírus. Nós precisamos, mas também estamos precisamos de um vírus com o vírus com o vírus com o vírus. e a gente tem que mudar a cultura mandatória e a cultura de responsabilidade. Não é possível morrer com o vírus no futuro. Mas também, nós temos que poder fazer o passado. Nós temos que ter tratamento de ser adultos. Nós temos que ter responsabilidade da comunidade e da comunidade. Nós temos que fazer a vacina, porque nós temos que fazer a vacina. Então, nós temos que ter possibilidade que o vírus, que todos os moradores, não matem o vírus. Você é mais capaz de ter o vírus, ter uma doença muito séria do vírus, e morrer do vírus. Caso o Covid-19 resolveu, nós temos que aumentar o alimento da variante Omicron, mas também, morrer o náfato mantém para limitar a propagação do vírus, para que seja a responsabilidade pessoal. E caso a mutu que rihon atos ruas nem nulo, não émaném rihonrua atos cidadão de melhora sem atmate, pode bloquear o lais, não regra-sira, quando há distanciamento social rigoroso. Ajuda a Austrália a mantém o número Covid-19, nem é relativamente químico. Mas bem, na São Barrac, mas coloque a fila falha, Portugal impõe restrição Covid-19 dia Natal, bem-gira caso o Micron aumenta. Portugal, na terça, foi ordenado para o apartamento no bar, não arrucamos o serviço e o uma, pelo menos semana a rua, no sábado, não controla a propagação do Covid-19, no período feriado. O primeiro-ministro António Costa, é que o Natal é que sejam bem-gindo, se ainda adotam o uso de medidas preventivas, nem é preciso que o M.H.A. morris seja muito tempo depois de Natal no TINAMFON. O caso de nós, quando há restrição de capacidade de energia e a loja será, não deixe-se que precisamos testes quando há coronavírus negativo ou seja o hotel será, que há eventos será. Autoridade de nós, é limita o número de cada grupo que o TINAMFON é que sejam bem-gira e que o TINAMFON é que sejam bem-gira. A partir do restaurante será, é que sejam bem-gira e que sejam bem-gira e que sejam bem-gira. A medida do barco é que o TINAMFON é que o TINAMFON é que sejam bem-gira e que o início do ano de janeiro é que a situação de pandemia atual obriga o governo ou implementa o tempo em maio. Portugal é que a tasa vacina é que a asliu a sobre o Covid-19 é que a população basic por cento do ano de resírito não é que a população que o TINAMFON é que a população que o TINAMFON aumentou ainda e infecção é que a Europa se separa e que parte ainda tamo variante osicomicron e que o TINAMFON é que o TINAMFON é que o Instituto Saudade Atéten basic por cento lima no osicón que o TINAMFON é que o TINAMFON é que Portugal não tem osicón que o TINAMFON s que o TINAMFON é que o TINAMFON é que o TINAMFON é que o TINAMFON Tailândia restabelece a quarentena Covid-19 obrigatória para visitantes estrangeiros. Tailândia restabelece a quarentena Covid-19 obrigatória para visitantes estrangeiros. Se não descarta a quarentena, se despegue a quarentena, se preocupa com a diseminação dos variantes de Omicron no coronavirus. Depois de fulano dezembro, se ela já registrou a quarentena ou a área de segurança de Phuket. Em uma vez que se criou na rua, visitantes estrangeiros antes resistiram ao programa de insensão de quarentena no sandbox para ser olisível na Fátil. Decisão ou suspende insensão para test and go e a Thailândia significa visitantes estrangeiros antes de quarentena no hotel. Enquanto o programa de insensão de quarentena no sandbox, precisam visitantes estrangeiros antes de quarentena no chão específico, mas também permitem estrangeiros antes de quarentena no chão e a Thailândia significa visitantes estrangeiros antes de quarentena no chão. Mensagem pass anual que se Papa Francisco katak, nação tem que gastar liu ba educação laos armas. Papa Francisco haker que mensagem dame e atinantinam katak, nação tem que desviar osan ba armamento ato em vez de educação, no haçai fali custo militar o gastos ba serviço social. E a mensagem ilustra durante a conferência, notícias e a Vaticano, Papa Francisco Moschoso ato alo balanço diakliu entre economia e mercado livre, non necessidade de proteger o meio ambiente. Quantos quilômetros de estrada asfaltada se pode fazer com o custo de única bomba? Estrada hira, nação, 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 nação. A menina cara que manda investe, e a botnabe, e a presidia, vamos risumando. Há lá armas, base segurança, segurança nebe produz, húsi desconfiança, tampa susar liutão, ato fiar em maceru. Há lá atene, se é evento Davos, e a tina indené calai, e a menina tema, magda desenvolvimento confiança, cara que te consegue confiança, e tamo se hara diminuição, e a despesa armamento união, tampa se retandalan a proximidade, no fraternidade, deve ser halão instrumento, funo hirak nebe, la necessário. Trovamos a via de vicinância, fraternidade, que renderá superfluo esse instrumento de guerra. O que se investe é o investimento no futuro, e o investimento dado na... Ita tem que investe no futuro no investimento no educação, se o resultado não é bom, não é bom, não é bom investimento no armamento, não é simplesmente expectativa, mas civis, pacien, parabéns, não é ponto de... que simplesmente cede à logica do civis pacien, parabéns, não é? Essa é a questão. Que, como diz o Santo Padre, em este mensagem, não são só as guerras. A nossa casa comune, com as outras especies viventes. O Papa Francisco dedica-se a mensagem, que é o que se faz em paz, e o que se elege a fulano janeiro, que é o que se faz em paz, e a educação, que é a resolução significativa, e a educação, no treinamento, e a nível mundial, enquanto a especia militar, não é? Se ele o nível, o que se faz em roxo, e aumenta oito anos. Não é a fornecer fonte de ruma, que é a estatística, que é o que se faz em estado, o governo internacional, toma tempo até o governo de desenvolvimento política econômica, o objetivo de investir, proporção de recursos públicos, serão gastos na educação das armas. Esforço até executar o processo idealizado com a desarmação internacional, no benefício do povo e da nação, e fazer recursos financeiros que existem, e usar o cuidado saúde, escola, infraestrutura, cuidado rei, na construção da cidade, proporção de despesa militar, na educação de saúde, na nação nação selou, mas a oposição será com nova saída, mas tem que aumenta no bela coisa e a linha partidária. Sondagem ainda, o senhor Pio Recire Sander, e atinam a reunião no Ciencias Arturo, e os Estados Unidos por cento, o aluno resenhar o senhor democrático, favorece a despesa baracalho da educação, comparado por cento, o aluno resenhar o senhor republicano, o senhor, no por cento, o aluno resenhar nem a cara gasta baracalho, ban militar, comparado por cento, o aluno resenhar o senhor democrático. O Papa Francisco apelou na o aluno resenhar o aluno resenhar o aluno resenhar, o aluno resenhar o aluno resenhar, que devemos desviar a distribuição de vacina, pesquisa na vida justa, onde prevê-la a baracalho da cidade e o futuro. Mas que esforço baracalho, o objetivo é o aluno resenhar o diálogo construtivo entre a nação e o senhor, que é o aluno resenhar, o conflito aumenta da unha. Além dele, mora sobre a pandemia, devemos refeitar a alteração climática, a degradação ambiental, a tragedia, a emblação, a mentalidade. Papa Francisco, até tem, Natal, hane-san, convite ida, o de adora maroma coang. O tempo natal nebebe, sigdaudau ne, Papa Francisco aproveita ir a semana ne, halo, reflexão, conabase juz, nem morris, no evento whose historia nebe nunca sebelecoto. Papa Francisco, até tem, juz, nem morris, ne, hanessan evento universal, ida, e a relação com a humanidade, enfatiza cataclihusi, itania haraik'an, ita beleha soru maromak, no conhece, conabasa ida, mac vida lolos. Papa Francisco, mos hatutan, ema hotu, bolu atubuka maromak, no lihusi maromak, minha misericordia no domín, ema hotu belehetan nia. No convida feto, no mane hotu, iha mundo, atumai, besi, iha belém, hodi adora maromak oan. Ne, hanessan, solok ida, hodi hatene, oinsa, na iha domi, ita sem reserva. Hodi domi, nebe concreto, tebes. Hodi say, hanessan, ema, no mai, iha ema, ida, idak, nem morris. Tanê, jesus, maknara, no oinhusi amor divino, no ita, ne contente. Papa Francisco, apela, ba nação europeia hotu, tenke farre responsabilidade, ba migrante sira. Ia quarta semana, ne, Papa Francisco, até tem, nação europeia hotu, tenke farre responsabilidade, ba migrante sira, no azude integra sira e a sociedade atununa nação sira bela lokeu da matam fuang nian. Durante o meu viaggio a Cipro e em Grecia, obo, tuto, tocare con mano, ancora una volta. Hau bele, dale idatán, caer, hohao, nian liman, ba humanidade sira nebe, sentekanek. Hau mos beleharé, oinsa, nação europeia, ba lude, magfo, impacto, makas, husi fenomenu, migração nian, ia área mediterrano, maibé, ia realidade, nação hirakne, ia responsabilidade, nebehanesan, parte ida, husi responsabilidade, nebe, sira foba ema hotu, no husi, nação sira nebe, la belehaburas, tamba, idane, sai hanesan problema, idanebe, ia relação, ho, humanidade. Obrigado, liu liu, ba autoridade italia, ni a abertura, hau belelori mai Roma, gru puu ema balung, nebe, hau hasor durante viagem, sira balung mai, iane, ohin loron, amise apoio sira, financiamente, hanesan igreja, ia fulan, hiraktu ir mai, ne, sinal kik, ida, nebe, hau hen, katak, bele sai, hanesan, stímulo, ida, ba nasan, sirseluk, ia eropa, atunune, gru puu igreja local, sira, bele assumi responsabilidade, ba maungaling, no feton sira, nebe, presidiatibes atumuda, acompanya, promove, no integra, itala presidia presente natalne, ita so presidia, mag loke, o domatan fuam nian, hau mos, bele haré, oinsa nação europea, valudit, mag fo impactu macaz, ba fenomenu, migração nian, ia a área mediterraneo. Serve solo, aprire una porta, a porta del cuore, non manchiamo, in questo natale. Nasaun linea frente sira, nesan Italia, Grecia, Siprus, no Malta, sempre bolo a tensão, no repete, itala, ni apelo, ba na nação sirseluk, a tu fai responsabilidade, ba migrante sira, o dihacatliu, mediterraneo, russi, norte e áfrica. Ministra interior italiana, Luciana, la morgueza, e a fulancoto, cateten, ema sirane, tem que retan salvação, mai besé, la justu, tamba det itala, mag país, desembarca da hulu, e a Europa, no imigrante, atosualu, maquetangona salvação, e a mediterraneo. Quasi imigrante, rio limanolo, resi, entona, e a Itália, e a Tinan, e da Nè, mais o menos, rio tolunolo, e a Tinan, cotu, migrante, sanolo, resi, lua, russi, campo, refugiado siri, e a Siprus, nebesse, e a Itália, e a despesa, russi, papa Francisco, toia, semana, cotu, no grupo da hulu, custina saune, hamoto, limanolo, papa Francisco, reencatat Vaticano, na Itália, belencoraz, luta na saune europea siri, podifordalam, ba grupo igreja lokal, podilori, refugiado, no migrante, barak, luta, no azuda, integra siri. Dala espetadores, Daniel Macron, se programa Mundo Teto, e tesormal, fila falia di Santo Irmai, e adeus. Mundo Teto,